A repórter Rosane Ferraz foi a primeira repórter noticiar o desaparecimento de um garoto, de uma criança aqui em Goiânia e continuou no caso ao vivo. Não sei se ela está ao lado da mãe, ela tem mais informações. Já encontraram o garoto, Rosane? Você tem essa informação? Olha só, Lucilio, aquela nossa participação bem no início do jornal do meio-dia. Uma pessoa assistiu sim esse nosso ao vivo, ligou para a polícia civil, ligou para o pessoal aqui da região, para moradores, dizendo que essa criança teria sido vista lá na Vila Boa. Estou aqui com a mãe, a Gracilene Almeida. Como é que está o coração da senhora e essa informação? Não, meu coração está apertado demais e quando chegou essa informação, aí, meu Deus do céu, eu digo, não, que tomara que seja para acabar logo com essa angústia, porque meu filho não é de sair assim sozinho, não. Alguém está com ele. Lá nesse Vila Boa, a gente já morou lá há muito tempo, ele conhece lá tudo, conhece o local onde disseram que viram ele, né? Então, eu creio que ele está com alguém. Dona Gracilene, como é que tem sido as últimas horas, os últimos dias para a senhora? Tem sido muito angustiante, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não sentei um minuto, tenho uma criança, bebezinha, que precisa amamentar, não consigo amamentar também, porque eu quero estar no pé o tempo todo, querem saber notícias, procurando. Aí uns dizem, dá uma notícia que viram ele num lugar, eu saio correndo atrás, mas a minha família, está muito difícil, muito, eu só queria achar meu filho, se alguém estiver assistindo e ver, gente, avisa. A gente mora aqui no Parque Santa Rita, na invasão, eu sou a mãe dele, a Gracilene, estou muito preocupada demais. Você gostou de sair assim? Ele tem o costume de sair para brincar, mas os meus amiguinhos dele, mas só aqui dentro mesmo, para fora sim, ele nunca saiu, nunca, jamais. Ele ficava até tarde, às vezes 8 horas da noite, 9 horas, brincando, mas os meus amiguinhos dele, mas a gente na porta vendo, ou na casa da avó dele, igual os meninos, fica aqui tudo também. Mas nunca aconteceu isso, ele nunca foi de sair sem avisar, dizer, mãe, eu vou sair mais alguém. Será que é seu filho? Não, eu só quero meu filho aqui vivo, tranquilo, quero receber meu filho bem, só o que eu peço, gente. Eu suplico a Deus e estou orando, já pedi para todo mundo, espalhei cartazes em todo lugar. E aí na entrevista do jornal foi que essa pessoa viu a gente, né, dando a entrevista, e disse que viu ele lá nesse Vila Boa. E eu peço muito a Deus que ele esteja neste lugar mesmo, e que ele chegue o mais rápido possível, para acabar com a minha angústia. Porque eu estou preocupada demais, estou sofrendo demais sem meu filho. A gente torce muito o Dano Gracilene para que essa informação, ela seja uma informação certa, que o Celera Rochinho seja localizado. O pessoal da Polícia Civil permaneceu o tempo todo aqui. Vocês percebem que aqui é uma mata, e toda hora uma criança, a gente vê uma criança entrando, saindo. Então, parece que já é de costume dessas crianças brincarem por aqui. Apesar dessa informação, de que essa criança teria sido vista aí na Vila Boa, depois da reportagem do Jornal do Meio Dia. Chegou essa ligação para a polícia e para a família. Apesar de tudo isso, os bombeiros estão lá dentro. Eles também mantêm aí essa parredura na região, com cães parejadores, porque existem muitas cisternas, muitos buracos. Tem um riacho ali embaixo, né. Há também relatos de que existem muitas cobras. Então, eles mantêm essa procura por esse garoto. Mas a gente também começa aí a respirar aliviado com essa notícia que foi aí, né. Graças à reportagem do Jornal do Meio Dia, né. Ela faz questão de agradecer que alguém ligou e disse ter visto essa criança, né. É verdade. Agradeço muito. Agradeço o pastor Fabiano, que foi atrás também de vocês, sabe, para estar filmando aqui, para estar gravando. Para todo mundo ver, assistir o jornal e dar alguma resposta para a gente, né. Agradeço demais. Muito sofrimento, essa mãe. São horas e horas aí de sofrimento, sem saber onde está o filho, né. A gente imagina a dor que a senhora está sentindo. Por enquanto, obrigada pela informação da senhora. Já vamos forçar a polícia. A polícia foi agora, inclusive, lá para a Vila Boa. A mãe também vai acompanhar a parte da outra equipe que ficou aqui, para tentar saber se se trata mesmo do Daniel tentar localizá-lo naquela região. Vamos forçar para que isso aconteça. Luciana, Lucílio. Obrigado, Josiane, pelas informações. E você é prioridade. Qualquer informação que tiver do garotinho, nos chame aqui. Você tem informação. É importante a gente colocar a foto. 197 Polícia Civil e 190, né, Luciana. Polícia Militar. Olha, e daí a importância da gente colocar quanto mais cedo a notícia no ar, logo no início do Jornal do Meio Dia, nós participamos ao vivo aí com a Rosane, entrevistando o corpo de bombeiros, a mãe dessa criança. O que aconteceu? Um telespectador, na hora, ligou para esses familiares, dizendo que teria visto essa criança na Vila Boa. Nós vamos acompanhar os passos da polícia e trazer, se Deus quiser, uma notícia boa aqui aos nossos telespectadores. Além do mais, o Jornal do Meio Dia existe para isso, para ajudar pessoas. Conte conosco e continue ligado aqui com a gente.